Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Tablô e Tablô Prep. Hoje a gente segue nos vídeos de fórmulas dentro das duas ferramentas e vou ensinar hoje para vocês como é que a gente ordena um campo e cria um ranking para ele, tá? Nós vamos fazer as duas coisas, nós vamos ordenar o campo e criar um ranking para a gente poder trabalhar com ele dentro do Tablô Prep e dentro do Tablô. Bora lá aprender comigo? Bom pessoal, então aqui vocês já veem a minha tela, tá? Então a gente vai começar pelo Tablô Prep, então vamos criar essa ordenação. Eu abri a base da Superloja ou Superstore, depende do idioma que você tiver aí no seu computador. Já rodei ela, vou deletar aqui esses campos que eu não preciso, eu vou trabalhar com a base só das ordens South, tá? Para a gente ver aqui junto, tá bom? Vamos fazer o seguinte, pessoal, quando a gente olha aqui para o campo quantidade, vamos olhar junto aqui, eu vou dar dois cliques, dá para reparar que eu tenho vários valores, tá vendo? Eu tenho valores de 1 até o valor 14 aqui na base, tá vendo? Então a gente tem bastante volume de quantidades, tá? Em termos de linhas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um campo para ordenar essa quantidade e criar um ranking para ele, tá? Para isso, nós vamos clicar aqui no campo, vamos aqui nesse Create Calculate Field, tá bom? E aí a gente vai chamar isso aqui de ranking, beleza? Então o que a gente vai fazer? Vai criar um ranking. Para criar um ranking, a gente vai usar esse cara aqui, esse Ask aqui, tá vendo? Esta fórmula, ASC. Porque ela, como a gente pode ver no próprio exemplo, ela ordena um campo e ajuda ela, usando esta fórmula, a gente consegue ordenar um campo, e aí a gente fala para o tablo qual campo a gente quer ordenar, e aí a gente usa esse formato aqui, que é ascendente, que seria do menor para o maior, ranqueando, né? Então vai de 1 até, depende de quantos dados você tem na sua base, beleza? Então a gente vai usar essa estrutura. Então vamos lá, vamos começar a usar ela. Eu vou clicar aqui antes do nome, aí eu vou botar aqui, então, as chaves, beleza? Vou colocar o Order, ele já vai mostrar para mim aqui o Order By, tá vendo? Igual aqui, ó, o tablo mostra para a gente, a gente seleciona, e aí ele mesmo já abre e fecha as chaves, então já que ele abriu as chaves, eu não vou mexer. Então eu vou deixar esse Order By aqui, depois da chave aberta, aí eu vou seguir. Então eu quero ordenar qual campo? Eu quero ordenar o campo, aí eu dou um espaço aqui e vou colocar, Quantity, que é esse de quantidade, beleza? Aí agora eu coloco a fórmula, o ASC, que é o que a gente vai usar, tá vendo, ó, que é para ele ordenar a quantidade de forma ascendente, a gente coloca aqui dois pontos, e fala para o tablo prep aqui, ó, aí você cria um ranking, opa, apertei o botão errado, cria um ranking, aí ele vai abrir e fechar o parênteses, e depois vai fechar a chave. Como eu estou com o Quantity aparecendo aqui de novo, ó, eu vou deletar esse a mais que sobrou, então eu estruturo assim, ó, ordena a quantidade de forma ascendente, criando um ranking, é isso que a gente está fazendo. Aí eu vou lá e vou dar um Save. Vamos ver como é que ficou. Olha só, o tablo prep, ele criou um ranking com todos os valores de quantidade, ó, então reparem aqui, ó, quando eu venho aqui e clico no 1, ele fala que eu tenho 149 linhas, 145 linhas, desculpa, que representam 9% da minha base, posicionadas com primeiro lugar no ranking. E aí qual o valor que eu tenho nela, ó, vou clicar na parte do analítico, quando eu olho as quantidades, ó, todas essas 149 estão com o valor 1. Aí agora eu vou voltar lá, e vou clicar na posição 913, por exemplo. Na posição 913, eu fiquei com 204 linhas, que representam 13% da minha base. Vamos olhar o analítico pra ver? Ó, a posição 913 são os valores de quantidade 4, tá vendo? Então o tablo, ele foi lá e criou esse ranking. Como é do menor pro maior, é de forma ascendente, ASC, então ele começa em 1 e vai subindo. Tá? Então ele criou esse ranking, a partir desse ranking, eu conseguiria ordenar meus valores, tá bom? Bom, pessoal, então é dessa forma que a gente cria essa ordenação, esse ranking dentro do tablo prep, e aí com base nesses resultados, a gente consegue trabalhar tanto no prep, quanto no tablo. É só conectar as duas fontes de dados, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, compartilha esse vídeo com quem você acha que pode ser interessante, se inscreve no canal, que é muito importante. E uma coisa legal, né, pra você ficar sempre sabendo dos vídeos novos aqui, ativa o sininho de notificação, porque daí toda vez que a gente lançar os vídeos, que é toda semana, você recebe esse informativo do YouTube aí no seu dispositivo. Beleza? Então é isso, valeu, galera, até a próxima, tchau, tchau! Tchau!